Música Namastê, tudo bem com você? Eu sempre super feliz de estar na sua companhia Uma honra você ter me deixado aí entrar na sua casa Gratidão Se inscreve no canal, o canal está crescendo Porque você está me ajudando a crescer Deixe seu comentário, deixe seu like É importante para a gente ter engajamento Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês Eu estou gravando uma série de vídeos, né filho? Onde eu contei que eu fui atropelada Que mais? Contei Enfim, algumas situações inusitadas Que eu não vou me lembrar de cabeça agora E algumas pessoas estão reclamando Estão falando assim, Mônica, cadê os vídeos de previsões? Cadê os vídeos que você... O que está acontecendo? Você está magoada? Você está triste? Você está rancorosa? Deixa eu contar uma coisa para vocês Primeiro, o fato de eu contar tudo Ah, que eu fui sequestrada O fato de eu estar contando para vocês Essas situações que aconteceu comigo Em nenhum momento eu estou magoada Rancorosa, eu estou triste Foram fatos que aconteceram há 20, 30, 40 anos atrás Eu não estou triste Imagina Talvez naquela semana que tenha acontecido Eu fiquei magoada Mas passou E meu filho Meu filho, que é meu filho Ele sabe disso, né filho? Por exemplo, coisas que minha mãe fez Que eu já contei isso no Vilela Aliás, um dos motivos que me incentivou A eu contar essas histórias É que no podcast do Vilela Ela já está batendo um milhão de visualizações Onde eu relato parte da minha vida Isso me fez acender a ideia de contar para vocês Eu contando para vocês Por isso que isso me incentivou Mas o que me incentivou, na verdade Foi no aniversário da minha neta De um aninho Quando a Sofia fez o aninho A gente fez uma festinha lá na casa do meu filho E a minha amiga, Miriam Gomes Ela assistindo Ela falou Mô, eu vou te dar uma ideia Quando você escrever meu livro Que eu estou escrevendo a minha autobiografia Ela me deu uma ideia genial Ela falou Faz um... Como é que chama, filha? Esqueci o nome Que você põe o celular QR Code QR Code Genial a ideia que ela me deu Ela já tinha visto Ela já leu um livro assim Então, você está lendo o livro A autobiografia Aí tem o QR Code Em cada capítulo Você vai colocar o celular no QR Code Vai cair no vídeo Quando ela falou isso para mim No dia do aniversário da minha neta Eu falei Miriam, que ideia bacana Vou fazer essa sugestão Então, em todo vídeo Que vocês estão assistindo Que eu estou relatando uma história Vai linkar com o livro autobiográfico Que eu estou escrevendo Que deve sair em 24 ou 25 Então, por isso que eu estou relatando As minhas histórias Então, eu estou lendo Os comentários de você Mônica O que aconteceu? Por que você está tão magoada? E eu estou lendo Eu estou dando risada Porque eu não estou magoada, gente Você está lendo muito isso, né? As pessoas estão mandando e-mail O que está acontecendo com a Mônica? A Mônica precisa de um médico Está com depressão Gente, não está com depressão Leva no psiquiatra Ela só está cantando Que ela está magoada Fala para ela no psiquiatra Para ela desabafar com o psiquiatra Pessoal, é um relato Que faz parte de um projeto autobiográfico Vocês vão notar que em cada livro Que eu conto parte da minha história Tem lá na cabeça do vídeo Na descrição está lá Esse vídeo faz parte de um relato Da Mônica Autobiográfico Que vai ser lançado e tal Como cada semana Eu faço um relato Do que aconteceu comigo Está dando a impressão Que toda semana eu estou triste Depressiva e tal Para falar a verdade Eu não tenho nem tempo De ficar depressiva O meu filho está rindo Então a gente está recebendo Mensagem no Instagram Estamos recebendo mensagem No e-mail E outra coisa, pessoal Eu de segunda a sábado Faço mapa astral Então eu faço 10, 12, 15 mapas Eu faço uma média de 10 mapas De atendimento E talvez 5, 6 Porque eu fico devendo o mapa Porque assim Se eu sou muito assertiva A minha consulta é de 30 minutos 35 Quando eu sou muito assertiva Às vezes ele dura 15 minutos Que eu falo muito rápido Aí eu fico devendo Para a pessoa 15 minutos Então a gente marca Num outro momento Então tem dia Que eu faço 16 mapas num dia Talvez por eu fazer Muito mapa de segunda a sexta Nem fiz as contas Talvez segunda, terça, quarta, quinta Sexta, sábado Dá 60, 70, 80 mapas por semana No domingo É o dia que eu gravo Às vezes eu fico um pouco saturada De fazer o mapa no domingo Então eu quero contar uma história Outra Eu estou com 60 anos Eu queria deixar registrado As minhas histórias Que eu acho que são super legais Eu queria deixar registrado Por exemplo Eu acho legal fazer mapas Como eu faço já há anos Mas eu queria contar um pouco Minha passagem que eu tive com a Elke Que eu tive com a Dercy Que eu tive com a Hebe Camargo O que mais, filho? Desentendimento Algum desentendimento que eu tenha Que eu acho muito legal Contar um desentendimento Que eu tive num bastidor Que eu vou gravar Pô, não é bacana? Agora Pô, tem gente que quer aquilo Aliás, essa mania, né? Que nem... Eu lembro quando eu estava Na Bandeirantes Nossa senhora Faltou ter um... Nossa, só faltou ter um negócio Eu lembro quando eu estava Na Bandeirantes Que eu tinha meu cabelo franjinha Ruivinha Eu lembro quando eu tirei O cabelo ruivo Parei de falar de anjos Para estudar uma outra matéria E eu dei uma entrevista Para a Playboy Nossa, teve gente Queimando a revista Devolvendo o livro Dizendo que eu estava louca Que eu precisava do psico... O fato de eu ter feito Uma matéria para a Playboy Criou uma revolta Sabe? E eu ria Porque... Gente, eu não quero Essa coisa estereotipada De... A Mônica Bonfilho Por estudar o anjo É um anjo enviado de Deus Não, eu sou uma pessoa normal Que estuda temas Vinculados às religiões E tem uma vida normal Eu lembro quando Recentemente Eu respondi Para uma atriz Que... Essa resposta da atriz É a Mônica Sou eu Brava Durante um almoço Por exemplo Eu estou assistindo televisão Eu estou vendo Alguma coisa na TV Eu estou falando isso Com o meu filho Com a minha nora Com a minha irmã Né, Vi? Estamos, sei lá Não discutindo Eu estou Pô, como é que pode Fulano fazer isso Gente, sou eu Tô comentando Tô comentando Como vocês comentam Quando eu vejo Pessoas que eu achava Que eram meus amigos Pessoas que estão No meu WhatsApp Mandando mensagem Para o meu filho Dizendo que eu estou estranha Eu vejo que eu não tenho amigo Pessoas que eu Dividi hotel Pessoas que eu viajei Mandando mensagens Para o meu filho Dizendo o que a Mônica tem Manda a Mônica Para um psiquiatra Meu Deus Eu falo Não são meus amigos E eu vejo Como uma Ana Maria É sozinha Como um Ronivão É sozinho Como um artista Estou falando nomes Porque eu estou Vivendo na cabeça Porque eu vi eles Agora de manhã No Instagram Eu vi a Ana Maria Em Dubai Andando num camelo Ou querendo andar Por isso que eu estou Falando deles Por isso que você vê Porque Qualquer coisa Que a gente Tente expressar Para ficar mais Próximo de vocês Eu tenho uma querida Que está no meu Whats Ela me deu Uma comida Por exemplo Acabei de falar Ela me deu Uma comida Nossa Mônica Que expressão feia Você falar Gente Eu sou uma pessoa Normal como vocês Vocês O erro de vocês É esse Endeusamento Eu sou uma pessoa Normal Por exemplo Desde quando Eu fui no Jô Soares E o Jô Soares Perguntou para mim Você vê anjos O que eu falei para o Jô Não Jô Eu não tenho Merecimento de ver anjos Posso falar uma coisa Para vocês Eu acho um charlatanismo Quem diz que vê anjos Sabia Para mim é uma afronta Para mim é uma afronta Quem fala isso A pessoa acha Que ela é o que Um profeta Nem os personagens bíblicos Mas nem os personagens Bíblicos Quando viram Zacarias Quando viu Perdeu a fala Seres Por exemplo Todos os profetas Que viram Eles faziam assim Da energia Se você pegar a imagem Dos anjos de verdade Na Bíblia É apavorante A imagem bíblica Dos anjos E tem gente Que diz que vê anjo Ao meio dia Dezoito horas À noite Como se fosse Coisa mais normal Tem um que diz Que incorpora O arcanjo Miguel Todo dia Então vira Uma banalidade Não façam isso Com as pessoas Não endeusem As pessoas Então Sabe Essa mania Que vocês tem De endeusamento Por exemplo Eu fiz uma postagem Ontem No facebook Que era uma dica De pegar um bombril Com um pouquinho De creme dental Pra passar Na latinha de lixo Eu dei essa dica A moça falou Hackearam O facebook Da Mônica Meu Deus É uma dica Que eu achei Legal De você passar Eu não tenho Empregada Na minha chácara Quem limpa A minha chácara Sou eu e minha irmã Nós não temos Empregada Nunca tivemos Caseira Eu tive a 30 A magnólia 30 anos atrás Eu não temo Eu que limpo A minha chácara Eu e a minha irmã Eu achei legal Falei que legal Pra limpar Nossa O que aconteceu Com o facebook Hackearam o facebook Eu fico Gente Como vocês Como vocês Distanciam É por isso Que esses caras De instagram De facebook Fica tudo doido Depressivo Quer se matar Quando a gente Quer se mostrar Que a gente é de verdade Vocês querem Nos afastar Sabe Deixa a gente ser normal Né filho Sabe É isso Então nem sei Por que eu comecei Esse vídeo O que era o mesmo vídeo Nem lembro Nem lembro Eu nem lembro O que era o vídeo Eu vou terminando Por aqui Eu esqueci O título do livro Eu vou ficando Por aqui Namastê Gratidão Por um dia Um dia especial E um dia normal Tá bom Beijo pra vocês